Bom dia! Bem-vindo ao vídeo do suporte de barraca de teto elevatório. Resolvi fazer esse vídeo para compartilhar esse projeto espetacular que o Werner... Não sei se eu falei direito, mas eu acho que é isso o nome da pessoa. Ele está no nosso grupo de Overlanders. Ele é lá do sul. E ele desenvolveu não só essa tecnologia, ele também tem uma Hilux. E ele compartilhou no grupo e eu perguntei para ele se eu podia divulgar o projeto dele. E cá estou, vim mostrar o projeto dele. Só que eu não tive contato com o projeto dele de perto para mostrar com detalhes. Mas, mas, como o universo conspira a favor dos viajantes. Um mês atrás, o Alexandre, acho que em outro grupo que eu também participo. Eu tento ajudar as pessoas, eu tento dar atenção para o pessoal que me procura. Ele me mandou uma foto de um projeto, vou pôr aqui. Ele falou assim, pô, Elcio, o que você acha? Estou querendo fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu quero que minha barraca levante, porque a hora que minha barraca for abrir, eu quero que ela sirva de cobertura para a minha cozinha, que eu vou fazer na caçamba e tal. Que é mais ou menos o desejo de todo mundo que tem caminhonete, né? Só que aí esbarra na história de quando viaja a barraca está alta, arraste, é mais difícil na hora de montar e tal. Todos aqueles empecilhos que todo mundo já meio que sabe da gente ter a barraca alta ou baixa na caçamba. O desejo de todo mundo é exatamente isso, é ter uma barraca baixa no deslocamento e na hora que está parado, ter a barraca alta. Um sistema de balança que você puxa, que ficou espetacular, né? Aí quando o Alexandre me mandou o projeto dele, que era um esquema elevatório com cupilha e tal, eu falei para ele, olha, escuta, eu já vi um projeto de suporte para a barraca elevatória na caçamba. Eu tenho foto aqui, acho que eu tenho um videozinho, vou mandar para você ver. Que é esse vídeo aí que vocês já viram aqui, que eu já coloquei. E o Alexandre, acho que, sei lá, em duas semanas, ele desenvolveu o projeto e quando ele encontrou com a gente na canastra, ele já estava com a barraca, com o suporte de barraca elevatória pronta. E eu falei para ele das minhas dúvidas a respeito desse tipo de suporte, que como o meu rack, eu já tinha tido problema com o meu rack, ele original, sem ter tanta articulação, sem ter tanta movimentação, sem ter tanta engenharia no suporte. Eu falei para ele que eu tinha minhas dúvidas quanto ao trânsito desse tipo de suporte elevatório em estrada de terra, muita trepidação, que talvez os parafusos não aguentassem e tal. Meu, ele fez um suporte para resistir o ataque apocalíptico, para resistir a guerra mesmo. Fez com chapa bem grossa, evitou usar parafusos o mínimo possível. Então o suporte dele está aí, eu espero que vocês gostem aí, eu não filmei muito, mas o que eu filmei está aí, para vocês conseguirem ver alguns detalhes aí e dividir toda essa ideia espetacular aí desse suporte aí. Eu ia mostrar o mecanismo subindo. Esse mecanismo aqui é chique, ó. Esse mecanismo aqui é um mecanismo todo tecnológico para poder elevar a barraca e com ela abrindo para trás você tem toda a cobertura aqui na cozinha. Olha, é toda uma estrutura de balanço com amortecedor a gás, né, para facilitar a subida e a descida. Olha lá como é que funciona. Travou, travou. E tudo com chapa bem, bem grossa. Que a Erika fez um projetinho ali, ó, para mandar para o serraleiro. Ela é designer, né, é de interiores, não, né? Aí ela fez todo o projetinho e mandou para o serraleiro. E aí eu brinquei com ele que eu tinha receio disso daqui, de vibração, né, porque eu já tive problema no meu rack. Vocês fizeram um negócio para a guerra, né? Ficou bacana, está bem reforçado. Já está mudando a minha opinião a respeito desse tipo de estrutura aqui, porque ficou firme que você destrói a caçamba, mas não destrói o suporte, né? Bacana, aí depois é só armar a barraca e boa. Fica, meu, ficou firme, né? Segura aí, ó. Acho que eu vou querer esse projetinho seu também, viu? Se você fizesse um furinho aqui em algum lugar, ela também não travava. Então, tem um furo aqui, tem, tem. Olha, mas ficou muito bom, hein? Muito bom, vocês estão de parabéns. Obrigado, agradecemos a você. Chique, tamo aí. Tudo pelo canal. Tamo junto, a ideia é dividir ideias mesmo e... Bora lá, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Olha lá, o pessoal quis testar, né? Para ver se é fácil mesmo. Aí. Eu tossi bem na hora, né? Aí a trava só para... Então, ó, mas eu vou fazer uma pergunta... É um negócio que a pessoa sozinha conseguiria? Não. De dois. Será que se tivesse... É porque aí desequilibra? Desequilibra na hora de puxar, mas será que se tivesse uma alça que você puxasse no meio? Fica bem firme. Será que não puxava por igual, tudo? Acredito que sim. Ó, eu já dando pitaco de engenharia, hein? Se você estivesse sozinho, você ia como alguém, ó. Não, porque eu fico pensando, se você tivesse alguma coisa aqui, ó... O meio que você conseguisse puxar ela para trás, fazendo a alavanca... Pô, ela ainda desce macia, suave. Desce macia por causa do amortecedor aqui, né? Esse aqui está meio chatinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa ideia, porque quem tem caminhonete, o desejo de todo mundo que tem barraca de teto em caminhonete é esse. É viajar com nenhum arraste aerodinâmico, sem colocar a barraca exposta lá em cima no tempo para pegar o vento da estrada. E quando está parado, é o desejo de todo mundo ter ela bem alta, para não ter que ficar abaixando. Ter ela já usando ela de cobertura para tudo que você vai fazer ali na cozinha. E também para quem tem o desejo de poder encaixar o anexo, poder usar o anexo aí. Então é isso. Compartilhem. Não esqueçam de deixar o like. Isso ajuda o canal a crescer. E bora lá. Até o próximo vídeo. Até a próxima Dica Aventureira. Fui.